E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, bom então é isso aí galera, estamos aqui com o Kona Exilers Bom galera, todo mundo tem me perguntado aí, mandado no zap, mandado nos comentários, outros lugares Onde fica o chefe da tempestade, pra poder cumprir o desafio do mate um chefe da tempestade Esse chefe ele fica aqui galera, só vim aqui ó, tá nice, tá de boa, aqui ó, vamos lá É aqui o local que ele fica ó, o que você tem que fazer? Malditos, você tem que vir aqui, matar, cumprir o evento, então após cumprir o evento vai aparecer o Blood Boss Moon Beast Blood Moon Beast, ele é um boss que nasce aqui após você cumprir esse evento, ele também é um boss de evento E ele também serve como boss da tempestade, porque ele é lá da ilha de Sipta e aparece na tempestade da ilha de Sipta Não quer dizer que é um boss da tempestade, que é o boss da tempestade de areia aqui do exílio A Funkon escreveu isso aí só pra confundir tua cabeça, pra te manter no jogo aí, esclerosado, né Perdendo um pouco de neurônio, queimando o coco aí Mas é isso aí galera, o boss ele fica naquele local ali, cumpre o evento que tá ali completo quando tiver esse desafio Que na hora que se matar ele, irá cumprir o desafio, derrote um chefe da tempestade Bom, então é isso aí galera, ficando por aqui, até o próximo vídeo Fui!